Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo maravilhosamente bem. Gente, olha, nós hoje vamos estudar, fazer uma revisão do que nós já vimos, tá? Sobre o descritor de número 2, que trata da identificação de propriedades comuns e diferentes, né? Entre figuras bidimensionais, tridimensionais, tá? E não figuras planas, mas figuras que saltam e soltam-nos aos olhos e relacioná-las com as planificações da sua fabricação, do seu fazimento, ok? Nessa revisão, com o professor Jason, seu professor licenciado em matemática, nós hoje vamos revisar, reviver uma aula já vista e bem esclarecedora para a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá? Venham comigo! Na primeira questão, a gente tem aí, Glória quer fazer um molde para construir caixa sem tampa, tá? Só o formato da caixa sem a tampa, em forma de bloco retangular, como mostra aqui nessa figura abaixo. Para obter o molde, ela desmontou uma caixa, ela abriu essa caixa por completo. Então, gente, o desenho que representa essa caixa está demonstrada onde? Na letra A? Na letra B? Na letra C? Ou na letra D? Amigos, dê uma paradinha, dê uma pausa aí, tá bom? E respondam. Quem respondeu, a letra A acertou a planificação desse paralelopípedo, construído aí com esse bloco retangular, feito por Glória, é realmente o molde da letra A. Parabéns para quem conseguiu, tá? A segunda questão, como está aqui, bem mais fácil, que diz assim. Ao fazer o molde de um copo em cartolina, veja um copo. O copo tem uma base circular e na planificação ele fica aberto aqui. É um retângulo com um círculo, tá? Na forma de cilindro. O copo é um cilindro de base circular, o qual deve ser a planificação do mesmo. Gente, letra A, letra B, letra C ou letra D? Pause o vídeo e dê uma analisada e responda qual é a planificação aí desse molde de um copo, pessoal. Quem respondeu a letra D, acertou o molde do copo, nessa planificação realmente é a letra D de Deus, tá bom? Ok? Tranquilo. Bom, essa questão 3, ela realmente é uma questão que a gente tem que prestar atenção, é uma questão assim bem fácil, mas tem algumas dicas a serem dadas aqui que eu quero passar para vocês com maior propriedade e tranquilidade. Ok? Observe o dado, pessoal, representado pela figura aí. Veja que a parte de cima, no dado a gente tem 5 pontinhos. A lateral, de frente para a gente aqui, tem 3 pontinhos e a lateral, assim, do lado direito, tem um pontinho só. Qual é a letra A, B, C ou D? Que planificação aí corresponde a esse dado do jeito que ele está sendo aberto, gente? Qual é, pessoal? Se vocês responderam, pause o vídeo e me respondam. Mas quem respondeu a letra C, parabéns, acertou. E eu vou dizer o porquê. A tampa tem aí esses 5 pontinhos. Do lado tem os 3 e do lado direito tem um. Se você fechar como ele está ali, você vai ver que a parte com 5 e com 3 ficam paralelas, assim, de lado. E o 1 paralela lá com 6 citado do outro lado. Então a alternativa C é a resposta dessa questão, ok? Muito fácil, tranquilo essa questão. Essa próxima, que nós estamos vendo agora, a nossa quinta questão, penúltima, diz assim, observa abaixo a representação de um prisma e sua respectiva planificação. Está lá o prisma do lado e ele aberto, planificado. Em que as suas faces foram numeradas? De 1 a 8, aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perceba que a tampa 1 com a tampa 2, elas são paralelas, ok? A tampa 4 com a 6 também. E depois a 7 com a 3, tá? E a 8 com a 5. São paralelas lá. Se a gente fechar isso aí, a gente vai conseguir formar de novo esse prisma aí, tá bom? Bom, nessa planificação, os pares de faces paralelas são? Já praticamente respondi, levei vocês a pensarem. Pause o vídeo um momentinho e tentem ver qual alternativa. Quem colocou paralelas, as faces paralelas, a 1 e a 2, a 4 e a 6 e a 5 com a 8, está na alternativa A, acertou a questão, meus parabéns, ok? Pronto. Nossa última questão de hoje, que é uma questão bem interessante, com desenhos, que diz também, bem parecida com a questão anterior, mas diz assim, a figura abaixo representa um cubo em que as faces opostas têm o mesmo símbolo. Gente, a questão dá uma dica muito interessante. A questão diz que as faces opostas têm o mesmo símbolo, a mesma figura geométrica aí. O comando da questão pergunta, a planificação correta desse cubo é? Pause o vídeo, analisem e me respondam. Quem marcou a alternativa A, não acertou. Alternativa B, também não. Mas prestem atenção, gente, na alternativa C. Prestem atenção na alternativa C. Alternativa C, pessoal, traz aí a mesma figura que está do lado. O raio com o coração, o raio ficando, se você fechar, paralelo ao raio. A estrela, se você fechar, o coração fica paralelo ao coração. E aí você, então, consegue fechar esse cubo. Então, a resposta dessa questão é a alternativa C, de casa, ok? Gente, e com essa questão, a gente fecha essa aula de revisão do nosso descritor de número 2. Muito bom estar com vocês, bons estudos e um forte abraço. Tchau.